Vamos trazer pra você agora a história do mais lendário piloto de caça da Primeira Guerra Mundial uma consagrada figura da aviação cuja reputação permanece mais de um século após sua morte o Barão Vermelho Eu quero que você fique comigo aqui até o final mas se você for novato já clica nesse botão aqui e se inscreve no canal também dá um joinha pra gente e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos pra todo mundo ficar feliz E falando em feliz, o feliz ganhador da nossa promoção da caneca da Feb com a Jager Shop é o Jonathan Matos, que vai ganhar essa belezura em casa pra tomar aquela gelada E aproveitando a balada, você conhece a Jager Shop? Ainda não? Que isso cara, dá uma olhada aí nesse link e vai conhecer a mais bela coleção de canecas militares deste universo E essa semana tem mais promoção da Sala de Guerra com a Jager Shop que vai sortear pra você essa caneca maravilhosa de quem? Do Barão Vermelho E pra concorrer você já sabe, né? Vai lá no post do Instagram da Sala de Guerra segue as nossas páginas e marca 3 amigos no post o link da postagem tá bem aqui embaixo E mencionando que esse tema de hoje é uma sugestão da minha esposa Viviane que é fã do Snoop quando ele duela com o Barão Vermelho Vamos lá começar nossa história Há pouco mais de um século atrás, numa época em que a aviação dava seus primeiros passos um grande conflito global eclodiu e transformou aquelas frágeis máquinas em montarias aladas dos novos cavaleiros medievais E o maior desses cavaleiros se chamava Manfred Albert Freiherr von Richthofen o Barão Vermelho Oriundo de uma proeminente família aristocrática prussiana Richthofen nasceu em Kleinburg, perto de Breslau, na Baixa Silésia uma região que hoje faz parte da Polônia Manfred era o segundo de quatro filhos do major do exército Albert Freiherr von Richthofen e sua esposa, Kunegunde von Schickfus und Neudorf O termo Freiherr no nome de Richthofen significa literalmente barão mas existem algumas diferenças entre o Freiherr e o barão tradicional da nobreza europeia O Freiherr, que se traduz por homem livre, é um título que vem da Idade Média e designava um homem cujas terras lhe pertenciam verdadeiramente não sendo apenas um inquilino do Sr. Feudal Ao contrário do baronato tradicional, um título que só pode ser exercido pelo chefe da família o título de Freiherr era extensivo a todos os descendentes do sexo masculino sendo inclusive utilizado pelos filhos durante o período de vida do pai Por isso tanto Manfred, quanto também seu famoso irmão Lothar e seu primo, o futuro marechal de campo da Luftwaffe, Wolfram von Richthofen carregavam Freiherr em seus nomes E agora nós vamos fazer uma pequena pausa para aprender a pronúncia correta do nome do barão vermelho O von, que você volta e meia vê nos nomes dos alemães é o que a gente chama de partícula de nobreza e pode ser traduzido literalmente como de Quando uma família alemã era levada à nobreza, passava a usar von no meio do nome Por exemplo, a família de Fritz Schmitt recebe um título de nobreza e ele se torna Fritz von Schmitt E como o V em alemão tem o som de F? É isso mesmo, vamos começar a falar certo, hein? A partícula de nobreza é pronunciada von E o sobrenome, para facilitar, você pode dividir em duas partes Richthofen Richthofen Pegaram? Manfred cresceu num ambiente com longa tradição equestre Então ele aprendeu a montar cavalos desde cedo Entre suas outras atividades favoritas da juventude estavam a educação física e a caça de animais silvestres com os irmãos Aos 11 anos de idade, por determinação de seu pai Richthofen ingressou num colégio militar preparatório para a formação de cadetes do exército Ele mais tarde confessou que não gostava muito das aulas estudando só o suficiente para passar Mas mesmo assim ele ganhou diversas medalhas por seu alto desempenho esportivo Em 1911, após completar seus 18 anos de idade Richthofen foi comissionado tenente do exército imperial e foi designado para o 3º Esquadrão do 1º Regimento de Cavalaria Ulana, Kaiser Alexander III da Rússia A proeminência das unidades de cavalaria na época era incontestável Os oficiais cavalarianos eram os mais distintos e prestigiados nas forças armadas E a cavalaria era vista como uma arma decisiva para vencer batalhas E isso tinha sido demonstrado pela experiência bélica europeia no século anterior Contudo, no fim do século 19, o advento das armas automáticas de alta cadência de fogo e alta portabilidade mudaria completamente aquele cenário Mas até 1914, nenhum conflito de grande porte havia experimentado o uso dessas armas em grande quantidade ainda No verão de 1914, a Europa estava convulsionando pela pressão política advinda de suas maiores potências De um lado a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, e do outro a França, Rússia e o Império Britânico que disputavam a supremacia econômica, política e militar mundial no caldeirão de interesses que vamos destrinchar melhor em outro vídeo só pra isso O início da troca de tiros estava sendo impedida somente pela ação de alguns poucos elementos dentro de cada nação E todo mundo estava segurando a respiração na expectativa de que um estupim fizesse finalmente estourar o barril de pólvora Esse estupim acabou acontecendo no dia 28 de junho de 1914, na cidade de Sarajevo Sarajevo e toda a área que mais tarde compreenderia a Iugoslávia era na época parte do Império Austro-Húngaro E naquele dia, o herdeiro do trono imperial, o príncipe Franz Ferdinand, estava visitando a cidade Enquanto desfilava em carro aberto pelas margens do rio Miliaka Ferdinand e sua esposa, a princesa Sofia, foram assassinados por um nacionalista sérvio chamado Gavrilo Princip que desejava a independência dos povos iugoslavos do controle de Viena As retaliações austríacas contra a população iugoslava foram usadas como pretexto pela Rússia para declarar guerra à Áustria que foi por si defendida pela Alemanha E para cumprir sua aliança com a Rússia, a Grã-Bretanha e a França também declararam guerra à Alemanha e à Áustria iniciando assim a Primeira Guerra Mundial No dia 2 de agosto, um dia após a Alemanha declarar guerra à Rússia o jovem tenente Richthofen cruzou com sua tropa de cavalaria para dentro da Polônia Russa em sua primeira patrulha de combate, agindo como reconhecedor para o exército alemão Nós, tenentes da cavalaria, tínhamos as mais interessantes das tarefas Deveríamos estudar o terreno, analisar a retaguarda do inimigo e destruir seus objetivos importantes Todas essas tarefas requeriam homens de verdade Após cumprir algumas patrulhas na frente leste, o regimento de Manfred foi transportado para a frente oeste em meados de agosto onde acabou anexo ao 5º exército do príncipe Wilhelm, em Metz, no nordeste da França A expectativa de Richthofen era tomar parte nas esperadas cargas de cavalaria com seu sabre sendo brandido no ar sobre o galope incessante dos cavalos Mas após a Primeira Batalha do Marne, a frente de batalha chegou a um impasse sanguinário A linha de defesa francesa fez extenso uso de metralhadoras e morteiros fazendo com que os alemães tivessem que cavar trincheiras para se proteger e montar sua própria linha de metralhadoras Os franceses fizeram o mesmo, dando origem ao trágico cenário da guerra de trincheiras que custou milhões de vidas sem levar a nenhum ganho real de território Nesse cenário de metralhadoras contra a carne, de repente a cavalaria se viu impedida de agir em seu papel tradicional e Manfred acabou se tornando um mensageiro entre unidades de infantaria postadas na linha de frente Enquanto servia nesse papel de mensageiro, Richthofen visitou um local que mudaria para sempre seu destino e marcaria seu nome a fogo na história uma unidade de aviação Ele tomou o primeiro contato próximo com uma aeronave ainda no fim de 1914 e ficou curioso com aquelas frágeis máquinas de voar que somente começavam a ser transformadas em plataformas de guerra O tenente da cavalaria, contudo, tinha que continuar com seus deveres que agora lhe causavam completo desinteresse e a gota d'água para Manfred aconteceu no começo de maio de 1915 quando sua unidade foi transferida para a intendência do exército Furioso, ele escreveu para o seu comandante Eu não vim à guerra para distribuir queijo e ovos, mas para outros fins Naquele mesmo ato, ele pediu transferência para a Luftstreitkrafter ou serviço aéreo imperial alemão Na manhã do seu primeiro voo, Richthofen acordou cedo, se preparou e dirigiu até o local marcado para chegar adiantado ao seu compromisso das sete horas e então sentou-se no cockpit de uma máquina de voar pela primeira vez O vento do propulsor incomodava bastante Eu percebi que era impossível me comunicar com o piloto Tudo era carregado pelo vento Minhas anotações voaram, meu capacete se deslocou, minha jaqueta desabotoou Resumindo, eu me senti desconfortável Antes que eu entendesse o que estava acontecendo o piloto acelerou a toda velocidade e a máquina começou a correr Eu chacoalhava nas laterais da fuselagem De repente, o tremor parou e a máquina estava no ar e a terra desapareceu debaixo dos meus pés Manfred havia sido instruído pelo piloto sobre o percurso do voo Mas quando estavam no ar, o piloto deliberadamente mudou o percurso fazendo com que ele perdesse toda a noção de localização Mas isso não afetou o profundo sentimento de felicidade que Richthofen estava sentindo Finalmente tendo encontrado seu lugar naquele mundo No dia 10 de junho de 1915, ele foi enviado para o 6º Batalhão de Treinamento Aéreo em Grossenheim, na Saxônia onde optou pelo curso mais curto de observador, que durava apenas duas semanas ao invés do curso de piloto, que durava três meses Manfred estava ansioso por retornar logo à linha de frente temendo que a guerra acabasse antes que ele tivesse essa oportunidade Concluído o treinamento de observador, ele foi enviado novamente para a frente leste onde a guerra de movimento ainda acontecia No dia 21 de junho, ele iniciou seus voos como observador fazendo reconhecimento da linha de frente para o 11º Exército do general August von Mackensen que estava esmagando as forças russas na ofensiva de Gorlitch Tarnow As forças alemãs forçaram um gigantesco recuo ao exército russo fazendo magistral uso de sua artilharia de longo alcance que suprimia a artilharia russa e devastava seus contra-ataques de infantaria Uma das chaves para o sucesso alemão era justamente o uso de observadores aéreos voando sobre as linhas russas e um desses observadores era justamente Manfred von Richthofen Entre julho e agosto, ele voou virtualmente todos os dias da campanha, pela manhã e tarde reportando os movimentos inimigos ao quartel-general enquanto suas tropas avançavam de Gorlitch para Brest-Litovsk Transferido para a frente oeste no setor de Champagne em agosto Richthofen teria lá abatido sua primeira aeronave inimiga quando o biplano francês aproximou-se da traseira do seu avião durante uma missão de reconhecimento sobre as linhas francesas Manfred alvejou o inimigo com sua metralhadora de ré e teria visto o avião cair mas não foi acreditado com a vitória, pois o avião teria caído atrás das linhas inimigas, impossibilitando a verificação Enquanto isso, ele teve a chance de conhecer o capitão Oswald Belke que era o maior asa alemão da época, com dezenas de aeronaves abatidas Belke encantou Richthofen com suas histórias sobre pilotagem de caça, a aventura e a emoção de perseguir e derrubar aviões inimigos Isso foi o suficiente para que ele requisitasse ingresso no treinamento de pilotagem em outubro de 1915 Durante o treinamento, inicialmente ele não demonstrou talento especial para voar inclusive acidentando sua aeronave em seu primeiro voo solo Mas gradualmente Manfred se acostumou aos controles e ganhou confiança Completando o treinamento em março de 1916, ele foi designado para o Kempfgeschwader 2, ou 2ª ala de bombardeio onde passou a pilotar o bombardeiro leve ao Batroz C3, de dois lugares Voando sobre Verdun em 26 de abril, Richthofen alvejou um neuporte francês sobre Forte du Damont Alegando ter visto a aeronave cair, mas novamente tendo crédito recusado, pois os destroços não puderam ser localizados Novamente transferido para a frente leste, foi lá que Richthofen teve o encontro que finalmente mudaria sua vida Em agosto de 1916, Oswald Belcher estava visitando a frente leste, em busca de pilotos talentosos para integrar sua nova unidade de caça, a Iasta 2 Iasta é a contração de Jagdstaffel, literalmente esquadrão de caça um novo tipo de unidade que tinha acabado de ser criada naquele mesmo mês numa tentativa de recuperar a superioridade aérea que havia sido perdida para os ingleses e os franceses na frente ocidental Ao ver que Richthofen era agora um piloto e que sua conversão para esse papel fora fruto de sua inspiração Belcher o convidou para integrar a nova unidade e, no mês seguinte, ele se apresentou à Iasta 2, em Veli Enquanto aguardava a entrega de suas aeronaves, Belcher pessoalmente instruiu seus pilotos sobre os preceitos da aviação de caça identificação do inimigo, seus pontos fortes e fracos, voo em formação e manobras de combate Em 16 de setembro chegaram os novos caças Albatros D2 com motores mais poderosos e duas metralhadoras de 8mm pela primeira vez os alemães teriam uma aeronave que sobrepujava a performance dos modelos inimigos E logo no dia seguinte Richthofen colocou essa vantagem à prova quando encontrou sob Cambrai um biplano FE-2B inglês tripulado pelo tenente Lionel Morris, como piloto, e o capitão Tom Reese, como observador Às 11 da manhã, Richthofen se aproximou até poucos metros à traseira do avião inimigo e disparou uma precisa rajada que matou o observador instantaneamente e feriu gravemente o piloto Manfred mais tarde lembrou-se de ter ficado extasiado ao ver a hélice do motor parar de girar e acompanhou a aeronave inglesa em sua lenta descida Morris, o piloto inglês, ainda conseguiu pousar sua aeronave, mas morreu na cabine em seguida Richthofen pousou seu caça ao lado do avião inimigo que a batera e documentou seu feito para ganhar o crédito oficial Para celebrar sua vitória, ele encomendou a um joalheiro de Berlim uma tacinha de prata gravada com a data e o tipo da aeronave abatida Aquela seria a primeira de 60 taças feitas até a escassez de prata na Alemanha forçar Richthofen a encerrar sua coleção Sua lista de abates cresceu rapidamente nas semanas seguintes e no dia 16 de outubro ele se tornou oficialmente um as, derrubando seu quinto inimigo sobre Ypres Contudo, sua bem-sucedida unidade de caça sofreria um choque tremendo menos de duas semanas depois quando seu grande líder, o capitão Oswald Belker, morreu num acidente aéreo em 28 de outubro Naquele dia, Belker e Erwin Böhme perseguiam o as inglês de oito vitórias capitão Arthur Gerald Knight quando suas aeronaves acidentalmente colidiram no ar, causando a morte de Belker Toda a tragédia foi testemunhada de perto por Richthofen Curiosamente, Knight foi derrubado e morto por Richthofen em 20 de dezembro tornando-se sua décima terceira vítima confirmada Dois dias antes, Manfred havia também derrubado o as inglês, Major Lenno Hawker detentor da maior condecoração britânica por bravura, a Victoria Cross Com a morte de Belker, a figura ascendente de Richthofen capturou cada vez mais os holofotes da imprensa alemã que transformaram o jovem nobre prussiano em seu mais novo herói Em 4 de janeiro de 1917, ele derrubou seu décimo-sexto inimigo e tornou-se o maior asa alemã vivo sendo por isso agraciado com a mais alta e cobiçada condecoração imperial alemã por bravura Mas a carreira de combate de Richthofen estava apenas começando e nos meses seguintes, ele deixaria de ser apenas um grande piloto para se tornar um grande líder conduzindo um clube de ases que deixaria para sempre sua marca na Primeira Guerra Mundial E aí, tá gostando da história? Então não perde a conclusão na semana que vem! Enquanto isso, assiste esses vídeos que eu selecionei para você aqui se inscreve no canal e aperta o sininho para receber as notificações quando eu postar mais vídeos Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra E aí E aí E aí